Música 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 Deve ter dado um tranco formidável na pessoa que segurava as rédeas aqui. Música 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 Nós vamos tirá-lo no minuto. Está bem. Música Música Passe debaixo do braço. Prontinho. Não, um momento. Os meus livros. Passe debaixo do braço. Prontinho. Passe debaixo do braço. Você se machucou, não? Foi sorte a pedra interromper a sua queda. Eu não caí. Eu desci até lá. Desceu. Desceu em costas? Não tem um jeito melhor de viver, não? Eu tinha que buscar meus livros. Ou o que iriam pensar de mim se eu chegasse a Banisburg sem eles? Banisburg? Exato. Eu vou a Banisburg para ver Daniel Boone. Pois está vendo agora. Eu sou o Daniel Boone. O senhor é Daniel Boone? Que ótimo senhor Boone. Vem ansioso procurando para isso. Francis Clover, novo mestre da escola de Banisburg. Francis Clover, novo mestre da escola de Banisburg. Angela Boone. Eu sou o Albert Sal. A rippin'est, florin'est, fin'est, fran'est, Sobranteer ever knew. Eddie Aynes. E Patricia Blanc. Adiós. Boone. Olhe agora. Sabemos que não pode lutar. Entregue este forte. Abra o portão. E deixaremos que vão embora. Em paz. Teremos que pensar. Dê-nos um prazo. Terão até amanhã. Tchau. Tchau.